Quem acompanha as matérias do Telejornal Integração já viu a consultora de amamentação Lady Oliveira Salve, dando dicas importantes sobre a amamentação, o quanto esse gesto faz a diferença na vida do bebê e da mamãe. Em agosto de 2022, nós estivemos com ela durante uma visita na casa da cliente Amanda, mãe do Marco Antônio. O que ela não imaginava é que no mesmo período do ano seguinte, estaria com o pequeno Vitor nos braços. A gente já desejava ter outro filho, sim, mas não imaginava que fosse ser tão rápido. Vitor nasceu de parto normal, pesando 3,190 kg e 50 cm. Veio para fazer a alegria do irmãozinho Lucas. Não deu nem tempo de chegar na clínica da minha médica, porque a gente, eu entrei em trabalho de parto há uma hora, e aí tive toda a assistência da minha enfermeira obstetra, né, que estava me acompanhando, Dorise. E a clínica é lá em Poços, então quando você entra em trabalho de parto, você vai até a clínica, para ela te avaliar, para ver se já é a hora da gente seguir para o hospital. E quando eu cheguei na clínica, o Vitor já estava nascendo, aí ele nasceu na clínica, foi um parto natural mesmo, sem intervenção nenhuma. E depois a gente foi transferido para a Santa Casa, né, de Poços, pelo SAMU. E como será que a Leide está lidando com o aleitamento materno? Ela garante que mesmo sendo uma consultora de amamentação, entende todo o processo e a sua importância, também se sente insegura. É desafiador, né, porque não exige só fisicamente da mãe, né, exige mentalmente também, né, Então, tem toda, a gente tem que ter toda essa disposição, né, para essa demanda do bebê. Então, eu acho que essa parte acaba sendo desafiadora, né, mas, graças a Deus, eu tenho uma boa rede de apoio, eu tenho pessoas que me ajudam, então, assim, e que apoiam também, né, a amamentação. Então, eu acho que isso tem tornado as coisas mais fáceis, né, mas tem sido uma amamentação tranquila, graças a Deus. Amamentar é um gesto de amor com o filho. São inúmeros os benefícios que vão além da saúde física. Para a criança, fortalece o sistema imunológico, previne a obesidade e anemias, protege o coração, desenvolve o sistema nervoso. Para a mãe, a amamentação diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de reduzir a chance de desenvolver obesidade. Incentivo também para toda a família, que não tem que arcar com os custos das fórmulas, o leite em pó, para garantir a alimentação do bebê. Para que o processo da amamentação aconteça, a mulher deve contar com a ajuda das pessoas. É o que o slogan da campanha desse ano vem realçar. Apoie a amamentação. Faça a diferença para as mães e pais que trabalham. Mesmo que haja o desejo da mulher, se ela não tem apoio em casa, dificilmente ela vai prosseguir amamentando. Principalmente quando a amamentação não flui bem, quando acontecem as primeiras dificuldades. Se ela não tem o apoio familiar para ajudar nesse processo, lidar com tudo isso, o apoio de profissionais, de pediatras que apoiam, que incentivam, da consultora de amamentação, de enfermeiras, em lugares que tenham bancos de leite, se essa mulher não tem esse apoio, não tem essa informação para ajudar ela no processo, não adianta ter o desejo. Porque ela não vai seguir. Porque é desafiador. Ter alguém para ficar com esse bebê depois que a mãe amamenta, para que essa mulher descanse um pouco, para trocar esse bebê, isso tudo vai ajudando. E depois, quando ela retorna ao trabalho, a rede de apoio, ela vai ajudar para que a amamentação ainda continue, para que não aconteça um desmame precoce. Porque muitas vezes a mulher acaba voltando a trabalhar com o seu bebê lá com 4 meses, ou no máximo 5 meses. E ela acaba, às vezes, desmamando esse bebê, optando por uma fórmula. Porque, para ela manter a amamentação, ela tem que ordenhar esse leite, extrair esse leite, deixar para o bebê. E essa pessoa que vai ficar com o seu bebê, oferecer esse leite de formas que não vai acontecer uma confusão de bico, de fluxo. Então, essa pessoa, esse cuidador, ele também precisa ter essa consciência de não oferecer mamadeira, de oferecer em outros meios. O trabalho, ele também serve como rede de apoio para essa mulher que ainda amamenta, poder ter a horinha dela para sair para amamentar seu bebê, para ordenhar seu leite lá no ambiente de trabalho, ter um lugar para armazenar esse leite, para que ela possa levar para a casa dela, para depois, posteriormente, estar oferecendo esse leite para o bebê. Então, assim, toda a sociedade, ela é uma rede de apoio. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amoroso para as mulheres que amamentam.